E aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre desenvolvimento de games. Nos vídeos passados nós desenhamos tanto o cenário quanto o passarinho, bem básico mesmo. E hoje nós vamos ver as suas respectivas animações. Mas antes de falar sobre as animações, nós temos que entender um pouquinho de como funciona a Unity. Eu sei que muita gente conhece, já baixou e já testou, mas tem muita gente que de repente nem baixou ainda, ou se baixou ou não usou. Então a gente vai, o link do download da Unity inclusive está aí na descrição. A gente vai abrir aqui a nossa Unity e vamos falar um pouquinho sobre ela. Aqui é o padrão que eu uso. Eu gosto de usar sempre a cena em cima e a game embaixo. Eu gosto de usar essas duas telas aqui porque eu gosto de o que está fazendo na cena, está visualizando automaticamente como está ficando o nosso jogo. Aqui, se vocês perceberem, está o M-Coin aqui, que é a minha forma de trabalhar aqui na Unity. Mas vocês podem mudar aqui, 2x3, que vai vir assim. É quase igual a minha, só que isso aqui está um pouquinho diferente. Tem a 4 split, que geralmente é para quem tem 4 monitores. A gente trabalha cada tela dessa aqui fica no monitor. A default, que é o que vem, geralmente está onde vocês devem estar assim. A gente vai aprender a mudar isso já já. Essa aqui é a minha, essa aqui também é a minha. Essa tal aqui, que é para monitor grande, né. A pessoa gosta de trabalhar com uma coisa só. E a Wide, que é o que geralmente a pessoa também usa, que é para monitores widescreen. Fica uma forma boa de usar, mas eu já estou acostumado a usar dessa forma aqui. Aqui eu uso quando eu vou fazer jogos para celular deitado ou PC. E quando eu vou fazer um celular em pé, eu já uso dessa forma aqui. Ok? Então já é bem diferente mesmo. Mas vamos lá, vamos configurar isso. Vamos voltar aqui para o default, tá? O de vocês aí. E vamos configurar mais ou menos igual o que eu uso. Para o que eu fizer não ficar muito diferente do que vocês estão fazendo aí. Aqui é o seguinte. A hierarquia minha, ela fica aqui, ó. Do lado esquerdo do espectro. O espectro já está do lado certinho dele, que é direito. Como é que a gente faz para arrastar isso? A gente clica aqui no nome e arrasta. Tá vendo? Se a gente arrastar e soltar aqui, A hierarquia vai ficar flutuante aqui, ó. Tá vendo? E não é isso que a gente quer. A gente quer que ela fique aqui do lado. Então é só clicar aqui em cima da hierarquia E arrastar para cá, ó. Tá vendo? Ela está do lado direito aqui. Do lado esquerdo da hierarquia. E do lado esquerdo do espectro. E direito da nossa cena. Então a gente vai soltar aqui, ó. Aí ela vai ficar aqui. Já está ficando melhor para mim trabalhar. Por exemplo, essa pasta game, tá vendo? Ela está numa pasta separada. Quando a gente dá um play, ela vem para cá. Não é isso que eu gosto. Eu gosto da pasta game estar aqui embaixo. Mas antes disso, vamos colocar o projeto para cá. O projeto, eu gosto que fica debaixo da hierarquia. Então é só clicar aqui no projeto. Arrastar para cá. Colocar para baixo aqui, ó. Eu gosto do projeto aqui. Esse console aqui, eu já gosto que fica do lado. Deixa eu dar um clique aqui que ele minimiza. O console, eu gosto que fique aqui do lado do projeto. Embaixo aqui do espectro. Então clica e arrasta para cá. Tá vendo? Aí ficou só a aba cena e game aqui. Então a game, eu gosto de trabalhar com ela aqui embaixo. Só arrastar para baixo. Então em cima vai ficar a cena. E embaixo a aba game. Aqui é uma coisa muito importante. Aqui do lado, tá vendo aqui? Aqui é o tamanho da nossa câmera. Ela está filmando tanto o nosso jogo aqui, a nossa tela. Só que ela está filmando umas partes também que não existem. Então no jogo vai ficar assim. Tanto se você compilar tanto para PC ou celular. No PC vai ficar exatamente assim. No PC e no celular vai ficar uma parte preta. Só que no PC, se você conseguir aumentar a tela, ele vai caber. Mas se você aumentar muito, vai ficar elementos fora da visão da câmera. Para isso não acontecer, onde está aqui em free aspecto aqui. A gente tem que colocar uma proporção. Vamos colocar 16 por 9. Agora você pode aumentar e diminuir. Que a proporção não vai mudar, tá vendo? Vai ficar bom tanto no celular quanto no computador. Então vamos entender um pouquinho aqui só dessas janelas aqui dentro da Unity. Essa janela cena aqui, sim, é onde você vai começar a desenvolver. Vai colocar as coisinhas no lugar. E essa janela game é como vai ficar realmente no seu celular ou jogo lá no seu computador. Então aqui é para você desenvolver e aqui é para você somente visualizar como vai ficar. Tá bom? Essa pasta, ou melhor, essa janela e hierarquia é tudo que vai aparecer na sua cena. Tudo que vai aparecer na sua cena fica aqui nessa janela e hierarquia. Ou seja, se eu quiser colocar o passarinho na cena aqui, é só clicar e arrastar ele para cá. Que ele já vai aparecer aqui no ordem lei. Deixa eu colocar um aqui. Só para ele aparecer e depois eu explico sobre isso. Quando eu colocar aqui o passarinho aqui na cena, ele já está aqui na hierarquia. Ele já vai aparecer aqui. Tá ok? Tudo que você coloca aqui, ele aparece aqui na sua cena e automaticamente como vai ficar no seu jogo. Aqui, essa pasta, ou melhor, essa janela projeto é como se fosse o seu gerenciador de arquivos, só que só aparece os arquivos do seu projeto atual, que no caso aqui a gente está fazendo o clone do flapbird. Essa pasta, ou melhor, essa janela inspector, ele vai mostrar tudo, todos os componentes do seu objeto aqui na hierarquia. Ou os componentes aqui do projeto. Por exemplo, se eu clicar aqui no passarinho, ele vai me dar os componentes que esse passarinho tem. Se eu clicar aqui no background, os componentes são parecidos, né? Então, são os mesmos componentes aqui. Se eu clicar na câmera, a câmera tem um pouquinho mais. Então, vai mostrar todos os componentes que contém o objeto câmera. Tá ok? Então, e o console, o último. O console é muito importante. Quando você vai compilar um jogo, ou você faz um comando meio errado lá na... Quando você está programando, o console vai te mostrar onde está o erro, qual a linha que está o erro. E, de repente, até o que você errou. Você esqueceu de colocar um ponto e vírgula. Só que a mensagem é em inglês. Mas é tranquilo de a gente conseguir entender. Se estiver muito difícil, é só copiar a mensagem. Colocar lá no Google lá. Que a pessoa colocar no Google, que adotou. Você vai entender o que é. Se você não entender, é só você mandar buscar. Que a pessoa já passou por esse erro e vai corrigir pra você. Vai te explicar uma forma de corrigir. Então, vamos lá. Aqui é a forma que eu gosto de trabalhar. Dessa forma aqui. A única coisa que está faltando aqui, que na minha tem, é a janela... Animation e Animator. Gente, Animation a gente pode até colocar aqui. Só vir aqui em janela. Animation. Cadê? Aqui. Aí vai ficar uma janela flutuante. Clica aqui em cima do Animation e arrasta pra cá. Do lado da cena. Então a cena está aqui. O Animation está aqui. E podemos colocar também o Animator de uma vez. Vem aqui em janela. Animator. Aí já vai aparecer aqui o Animator. A gente não vai nem usar o Animator hoje. Talvez o Animation sim. Mas o Animator não. Mas já está ali. Vocês perceberam... Deixa eu ver aqui no Background e na câmera. Vocês perceberam aqui... Que o passarei... Quando eu coloquei, eu aumentei aqui o mais um aqui. Eu botei o número um aqui. Ele estava zero. Aí eu coloquei um. Por causa de quê? Que ele está na mesma posição do Background. Está vendo? O Background está em zero. E o passarinho também. Então para que ele realmente apareça... Essa é uma das formas mais fáceis de fazer isso. É só colocar um. Que ele vai ficar na frente do Background. Está ok? E quando eu coloquei o passarinho aqui... Eu não quero isso. Eu quero que ele faça uma animação. E isso está acontecendo... Que quando a gente clica aqui no passarinho... E a gente vai aqui no Spectre... Ele está no modo Single. Ou seja... Uma imagem só. Uma imagem única. A gente não quer isso. Como aqui tem várias imagens. Está vendo? Só que aqui só como se fosse uma só. A gente vai clicar no passarinho aqui. Vai vir aqui no Single. Que vai colocar como Multiple. Multiply. Vai dar um Apply aqui. Vamos aplicar. Agora apareceu uma imagem só. É só uma imagem. Na verdade... Tem várias imagens aqui. A gente vai lá no Splite Editor. A gente vai lá em Slice. Está em Automático. A gente vai mudar por Grid by Cell Size. Ou seja... Pelo tamanho da nossa célula. Como a gente... A gente já sabe o tamanho. Porque nós que criamos isso aqui. Nós fizemos 192 por 192. Então é só vir aqui. 192 por 192. E dá um Slice. Cortar. Quando a gente faz isso. Ele corta certinho. 192. Está um quadrado aqui. Está vendo? Por 192. Cada imagem dessa. Está em um quadradinho desse aí. De 192 para 192. A gente vai aplicar aqui. Aí agora as imagens aqui. Estão separadas. Está vendo? Cada imagem aqui. Ela... Tem duas imagens agora. Cada imagem. Ela está... É uma... Cada imagem agora. É uma só. Não é mais todas elas em uma. Então vamos lá. Vamos apagar só essa aqui. E vamos entender um pouquinho. Essa ferramenta aqui. Essa ferramenta aqui da mãozinha. Ela vai movimentar a sua cena toda. Isso aqui de repente você deu um zoom. Ou deu mais zoom. Ou por exemplo. Você quer dar um zoom. E quer mexer. Quer ver aqui na frente. É só você arrastar. Clicar na mãozinha. E arrastar. Para você ver um detalhe maior. Ou tira o menos zoom. E dá um... Você mexe aí. Onde você quer. Essa ferramenta aqui. É a ferramenta de movimentar. A gente clica aqui que a gente quer movimentar. No caso eu cliquei aqui no passarinho. Eu posso movimentar aqui em X. Nessa setinha aqui. Vai movimentar em X. Posso movimentar em Y. Que é a setinha para cima. Ou... Posso aqui nesse quadrado aqui. Clicar e segurar. Que ele vai movimentar em qualquer eixo. No eixo X. Ou no eixo Y. Tá ok? Essa... Essa ferramenta aqui. É a ferramenta de girar. Isso aqui a gente usa muito em jogos 3D. A gente pode girar aqui o personagem. No 2D a gente geralmente usa só aqui. Ou no X. Só que a gente muda de uma vez só. Se a gente for girar devagarinho aqui. Ele vai fazer esse movimento. Como o personagem não é 3D. É 2D. Só tem dois lados. Então vai ficar meio estranho. Tanto em X. Quanto em Y. Tá vendo? Então quando a gente quer colocar ele. Quer girar ele. A gente tem que girar ele rápido. De uma vez só para cá. Ou de uma vez só para lá. Para dar a sensação de que ele está andando. Ou para a esquerda. Ou para a direita. Vamos resetar aqui. É só dar um reset aqui. Para ele voltar. A posição original dele. Essa ferramenta aqui. É a ferramenta de Resize. No caso vai redimensionar. Tanto em X aqui. Vai deixar ele maior ou menor em X. Ou em Y aqui. Eu vou deixar ele maior ou menor em Y. Tá ok? E se fizer no meio. É a mesma coisa. Ele vai aumentar ou diminuir. Proporcionalmente. Vamos resetar aqui de novo. Cadê? Antes de resetar. Essa ferramenta aqui. É a mesma coisa de um Resize. Só que ele é um quadrado. Pode dar um Resize em X. Um Resize. Ó. Perdão. Um Resize em Y. Um Resize aqui em X. Ou. Nos dois aqui. Tá ok? Você pode fazer. O tamanho dele aqui. Pode diminuir ou aumentar o tamanho. Tanto por aqui. Quanto por aqui. Aí você tem que ver o que é melhor para vocês aí. Deixa eu limpar isso aqui. Para a gente fazer a animação. Tem várias formas de fazer uma animação aqui na Unity. A gente vai ver de forma mais simples e mais tranquila. Vamos apagar esse passarinho aqui. Da hierarquia. A hierarquia. Quando a gente apaga da hierarquia. Ele continua no projeto. Ele tá no seu projeto. Mas não tá sendo mostrado na cena. Porque ele não tá na hierarquia. Se você apagar do projeto. Ele vai sumir do seu projeto. Você vai ter que importar de novo. Mas aqui na hierarquia não. Na hierarquia é só o que ele vai sendo. Vai estar sendo mostrado ali no momento. Ali pra você ali. Então vamos fazer a animação. Você percebeu. Quando a gente clicou e arrastou. Pra hierarquia. Ele pegou uma imagem normal. Pra fazer uma animação. Antes da gente fazer a animação. Vamos clicar aqui na pasta assets. Aqui a gente pode diminuir ou aumentar. As pastas. Deixa eu aumentar essa janela aqui. A gente pode colocar tanto por ícone ou por lista. Eu prefiro trabalhar assim. Então a gente vai clicar com o botão direito. Vai criar uma nova pasta. Vai dar um nome de animação. Ou animation. Tanto faz. Em inglês ou em português. Não muda. Depois que a gente faz isso. A gente vai lá nos sprites. Vai lá no passarinho. E vai pegar os três aqui. De uma vez. Seleciona o primeiro. Ou segura o ctrl. E vai selecionando um de cada vez. Ou seleciona o primeiro. Segura o shift. Vai no último. E aperta. Quando a gente clicar e arrastar. Aí a gente vai entender. Que a gente quer fazer uma animação. Porque tem duas ou mais imagens sendo arrastadas pra lá. Então a gente vai clicar lá naquela parte que a gente criou. A animação. Vai dar um nome aqui pra animação. Vou colocar p de passarinho. P voando. Que é passarinho voando. E vai salvar. Quando a gente der um play agora. O certo é. Gerar aqui a animação do passarinho voando. Vamos esperar ele compilar. Pra ver se tem erro ou não. Tá vendo. O passarinho já tá batendo as asas ali. A animação não tá muito. Lá essas coisas não. Mas. Vamos tentar dar uma corrigida nela. Bem rápido aqui. Eu vou fazer o seguinte. Pra não a aula não ficar muito longa. Vou deixar pra corrigir essa animação aqui. Na próxima aula. Não. Melhor. No próximo vídeo. Pra gente ver a animação aqui do cenário. Deixa eu ver se tem como dar uma melhorada rápida aqui na animação. Cadê? Cadê? Aqui é aquela animação que eu te falei. O que é o certo aqui. Pra ele bater as asas legal. O que que tá acontecendo? A asa tá em cima aqui. Aí a asa fica no meio. Depois a asa fica pra baixo. Então pra ter o efeito dele subindo a asa. Essa asa aqui que tá no meio. Teria que tá aqui na frente. Pra depois ele voltar pra asa de cima. É só a gente adicionar aqui. Um passarinho aqui. Pronto. Acredito que assim. A animação já vai dar uma melhorada. Vamos ver. Podia ter dado um play aqui só pra ver. Tá vendo? Já melhorou um pouquinho o bater de asas dele. Já tá melhor. Vamos deixar assim por enquanto. Então vamos voltar aqui pra cena. Ok. Agora a gente vai fazer com que o cenário se movimente. O que que dá a sensação dele tá voando. É o cenário se movimentar. Geralmente os jogos são assim. O personagem fica parado. E o que se mexe é o cenário. Só que a maneira mais fácil de a gente fazer isso. E não ter muita coisa de programação. É fazer o cenário. Pelo menos o cenário. Usar ele como se fosse um 3D. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá na pasta Asset. Deixa eu minimizar aqui. Pra ficar aqui em lista. Vai criar uma pasta com o nome de material. Eu vou criar uma pasta. Com o nome de material. Certo? Dentro dessa pasta material. Vamos criar um material. E vamos dar o nome desse material de background. Que vai ser o nosso background. Esse background aqui a gente pode apagar. Esse passarinho aqui eu vou renomear pra tirar esse zero aqui. Deixar só passarinho. Pra ficar legal. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar com o botão direito. E vai criar um objeto vazio. Esse objeto vazio. A gente vai dar o nome de background. A gente pode renomear tanto por aqui. Ou dar dois cliques aqui. Ou simplesmente clicar aqui. Você escolhe da maneira mais fácil. Vou zerar as posições aqui. Que ele vê com a posição errada. Então a gente vai adicionar um componente aqui. Na verdade a gente vai adicionar dois componentes. Vem aqui em add component. O primeiro componente que a gente vai adicionar. Vai ser esse aqui. É o mesh. E o mesh filter. É o filtro que a gente vai... Vai dar aí no nosso componente. O filtro que a gente vai usar. Mas como é um jogo em 2D. A gente vai usar um quadrado. Por enquanto não aconteceu nada aqui. A gente vai ter que adicionar um outro componente. Que vai ser o mesh render. Que é pra câmera renderizar isso. Isso aqui realmente já é um 3D. Quando a gente faz isso. Ele já cria lá uma... Um quadradinho rosa. A gente vai aumentar esse quadradinho aqui. Vai aumentar aqui. Passar um pouquinho. Sempre passando um pouquinho. Não se esqueçam disso. E aqui um pouquinho pros lados também. Então vai ficar essa coisa rosa aí. Meio estranha. Então a gente vai lá no material que a gente criou. Aqui onde tá standard. A gente vai selecionar... Um lit texture. Ou seja, uma textura. E qual é a nossa textura? Vai ser o nosso fundo lá. A nossa imagem de background. Correto? Por enquanto não aconteceu nada. A gente vai ter que voltar aqui. No nosso background. E aqui onde tá o material. Não tem nenhum. Então a gente vai vir aqui no nosso material. E vai arrastar o material que a gente acabou de criar. Que é o nosso background. Pra cá. Quando a gente faz isso. O nosso cenário voltou. Só que com uma diferença. Ele agora. Aqui o nosso material. Ele é 3D aqui. Tá vendo? A gente vira aqui. O material 3D. Pra que que serve isso? Quando a gente vir aqui no background. A gente vai... Pra ele dar esse efeito de movimentação do background. A gente vai mexer aqui no offset. Ele vai dar um erro aqui. Mas eu já vou te explicar o porquê. Quando a gente mexe aqui no offset aqui. Ele vai dar a sensação de movimento. Como se o passarinho estivesse voando. Mas é que eu tô mexendo com o mouse. Tá indo muito rápido aqui. Do certo mesmo. É tá mexendo bem devagar. O meu não deu um erro. Mas no seu deve dar um erro. Tem que configurar aqui o background. Aqui no background. Nessa imagem. A sua deve estar assim. Como clamp. Deixa eu aplicar aqui. Agora pra gente voltar lá no background. E mexer aqui. Vai dar um erro aqui. A sua deve ter acontecido isso. Pra isso não acontecer. É só vir aqui no background. Colocar a imagem como repeat. Ela vai se repetir. Vai aplicar. Aí agora ela não vai dar mais esse erro. Que estava dando ali. Agora ela pode girar automaticamente. Mas isso aqui a gente vai mexer via script. Tá ok? Algumas pessoas falaram que a aula tá ficando muito... Que os vídeos, né? Na verdade tá ficando muito longo. Tá ficando com 15. Quase 20 minutos. E pedindo pra fazer um vídeo bem menor. De 5 minutos. A diferença é que quando eu tô falando sobre alguma propriedade. Alguma coisa. Eu tento explicar nos mínimos detalhes. Pra não ficar nenhuma dúvida. Embora vocês podem postar as dúvidas no comentário. Então se vocês acharem que tá muito longo. Eu posso diminuir um pouco. Ou se falar. Tá bom. Desse jeito. Tá legal. Coloca no comentário aí. Pra mim saber o que vocês preferem. Se vocês preferem um vídeo menor. Ou se vocês preferem do jeito que está. Tudo bem explicadinho aí pra vocês. Então pra não ficar muito longa a aula. Vamos lá criar um... Um script. Só um scriptzinho. Só pra fazer isso aqui se movimentar automaticamente. A gente vai criar uma outra pasta aqui. Uma folder. Com o nome de script. Vamos abrir ela. Esse script a gente vai fazer o que? A gente vai ter que mexer esse offset aqui. Então o nome desse script. A gente vai dar o nome de... Um script em C-char. A gente vai dar o nome de Move. Move Offset. Ok? Ele vai... Como ele vai mover o offset ali. Ele... A gente vai criar um script assim. Quando eu der dois cliques aqui. Pra gente abrir esse script. É só dar dois cliques nele. Quando eu der dois cliques aqui. Ele vai abrir pra mim o... O Visual Studio. Um de vocês deve estar abrindo o Mono Develop. O Mono Develop, né? Só que... É a mesma coisa. A diferença é que... Eu acho que se eu não me engano. Por padrão. Agora está vindo o Visual Studio. Quando você baixa a Unity. Eu não tenho certeza. Eu sei que toda vez que eu ia abrir a Unity. Ele pedia pra fazer essa atualização. De Mono Develop para o Visual Studio. Pra não ficar aquela coisa. Toda hora falando. Ah, atualiza, atualiza. Eu acabei atualizando aqui então. O Mono Develop e comecei a usar o Visual Studio. Mas é a mesma coisa. Não muda nada. A diferença aqui que deve estar. É que o seu deve estar com a tela com fundo branco. Acho que é a mesma coisa pra... É só você ir em preferências. Do Mono Develop. Aí deve ter alguma coisa aí de... De tela. Aqui é Color Scene. A cor de vocês deve estar assim. Eu coloco como Mono Kai. Também deve ter aí no seu Mono Develop. Não é difícil não. É só fazer isso. Aí as cores vão ficar com a tela preta. Que fica melhor pra programar. Tá ok? É só isso a diferença. Se tiver alguma dificuldade aí. Coloca no comentário que eu gravo os vídeos no Mono Develop. Sem problema nenhum. Então aqui... A gente criou aqui o script Move Offset. A gente vai ter que criar aqui algumas variáveis. Pra gente poder mexer lá naquele Offset. A primeira variável que a gente vai criar. É uma variável privada. Então é Private. Espaço. Como a gente vai mexer no Material... Material... E vai dar um nome pra essa variável aqui. No caso a gente tá colocando privado. Tá pegando o componente lá. O componente que a gente quer pegar o material. E vai dar um nome pra esse componente que a gente quer pegar. Vamos colocar Material. Vou colocar em português pra ficar mais fácil aqui. Material atual. E vai colocar um ponto e vírgula. A gente vai ter que criar uma outra privada. Que é pra gente poder mexer lá no Offset. Então a gente vai dar um Private aqui. Só que esse... A gente já não vai pegar o material. A gente vai dar um Float. Float é número com ponto, né? É número flutuante. Todo número que tem ponto, a gente coloca... A gente cria uma variável Float pra ela. Isso é até bom eu falar... Isso aí, pra quem quer realmente programar, o ideal é fazer um curso de desenvolvimento. Um curso de... Calma aí que eu vou lembrar. Fugiu o nome. Um curso de... Lógica da programação. Isso. Foi mal aí. Que fugiu. Pra quem quer realmente programar, tem que fazer um curso de lógica da programação. E até você fazendo um curso é bom. Se você sabe se você realmente quer fazer. Se você quer continuar, né? Programando ou não. A lógica da programação é meio que universal. Ela serve tanto pra você programar jogos. Programar aplicativos. Serve pra você fazer tudo. Tem que... Pra você desenvolver. Pra você programar, tem que ter lógica da programação. Isso tudo que eu tô fazendo aqui é coisa de lógica. Eu vou deixar um link aí embaixo aí, de um curso que eu fiz. Que é gratuito. Esse curso. Quem quiser ir lá, acessar lá e ver como é que é. Eu aconselho. É muito bom ter uma lógica de programação. E outra coisa. Pra você programar, você tem que saber, pelo menos, o básico de matemática. Então, quem não gosta de matemática, tem que gostar de matemática. Porque, se não, é complicado. Em jogos 2D, quase não usa. Mas, em 3D, usa muita matemática. Tá ok? Então, vamos lá. Voltando aqui, pra não fugir muito. A gente criou um float. E a gente vai dar um nome pra essa variável de... Offset. Só isso. Offset. E agora, a gente vai criar uma outra variável. Só que, dessa vez, vamos criar uma pública. No caso, public. Vai ser um float também. E vamos dar o nome dela de velocidade. Velocidade. Qual a diferença do pública pro float? E se eu salvar aqui. Salvei aqui o documento. Vou abrir a unit aqui de novo. Esse Move Offset, eu vou arrastar pra cima do nosso background aqui. Tá um pouco lento aqui, porque... Eu tô gravando, né? Então, fica meio lento. Quando eu clico aqui no background... Ó, o script vem pra cá. Se vocês perceberem lá... Tem três variáveis. Sendo que... Essas duas é privada. E essa aqui, a velocidade é pública. Quando eu coloco pública, eu posso tanto ver ela aqui, no espectro, tá vendo? A velocidade. E como eu posso alterar. Posso setar um valor aqui pra ela. Então, essa é a diferença da pública, da variável pública, para a privada. E a pública, qualquer outro script, também pode ver essa variável. E já a privada, não. Só esse script pode ver essa variável privada aqui. A gente pegou aqui, a gente setou o material. Mas a gente não está dizendo que material é esse. A gente quer pegar aqui, ó. Esse material aqui, ó. Esse material aqui que a gente quer pegar. Então, a gente vai ter que setar isso lá no script. Como é que a gente seta isso? Logo no início, logo no start aqui. A gente vai dar aqui o... A gente vai dar aqui um comando pra ele pegar aquele material lá. Que é o material principal. Como é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui. Vamos pegar a variável que a gente criou. Material atual. Que vai dar um ponto e vírgula. Isso aqui está dizendo o quê? O que é que a gente vai receber? Vai receber o quê? Vai pegar o componente. MeshRender. Que a gente criou lá. MeshRender. Opa. Isso aqui, essa aspas aqui, esse parênteses aqui não tem. Ponto material. Que vai dar um ponto e vírgula. Isso aqui está dizendo o quê? Pega o componente MeshRender. Ponto material. Ou seja, ele vai vir aqui. Como o script está nele mesmo. Ele vai pegar esse componente MeshRender. E dentro dele tem o material. Está vendo? Eu poderia colocar o MeshRender.light. Que ia pegar isso aqui. Tudo relacionado à luz. Mas eu coloquei o MeshRender.material. Que ele vai pegar esse material aqui. Está ok? É isso que está fazendo essa linha de comando aqui. E no update. A gente pode colocar até um fixer update aqui. Vamos deixar o update mesmo. Só para não confundir mais aí a cabeça de vocês. No update a gente vai fazer o seguinte. O offset. Que é esse. Essa variável que a gente criou aqui. Offset. Vai receber ela mesmo. Mais igual. Eu poderia fazer só isso aqui. 0.001. F. Float. Isso aqui já funciona. Mas acredito que vocês não vão entender muito bem o que é isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer isso aqui. Offset. Recebe. Offset. Mais. 0.001. F. F é de float. Sempre que a gente colocar um ponto aqui. Um número com um ponto. A gente tem que colocar o F para dizer que é float. Essa linha aqui. É a mesma coisa dessa aqui. Eu vou deixar essa linha de baixo. Que vocês estão vendo agora. Vai ficar mais fácil. O que essa linha aqui faz? O update ele atualiza cada um segundo. Cada frame por segundo ele atualiza. O ideal seria colocar no fixer. Mas vamos ver no update. Então aqui. O offset. Ele vai receber o que? Ele vai ser igual. Ao offset mesmo. Que atualmente é 0.001. Então esse offset aqui. Ele vai receber o 0.001. No próximo segundo. Lá. No próximo frame. O offset. Ele vai receber. Ele mesmo. Agora não é mais 0. O valor dele é 0.001. Mais 0.001. Então o offset vai ser 0.002. Correto? No próximo frame. O offset vai ser. 0.002. Mais 0.001. Que no caso vai valer 3. E assim sucessivamente. Sucessivamente. E infinitamente. Tá ok? Não vai mais. Parar. Enquanto o jogo não parar. Isso vai acontecer infinitamente. E vamos pegar lá. Agora a gente vai pegar. Esse material atual aqui. E vamos fazer com que ele gire. Então vamos lá. Material atual. Ponto. SetTexture. Offset. Quando a gente vai mexer no offset dele. Então a gente vai pegar o setTexture. Offset. Você repara que ele pede uma string. Ele vai pedir um nome. Qual offset. Qual textura a gente quer pegar. E vai dar um novo valor. Que é um vector 2. É um vetor 2. Por isso que eu falei. Que tem que saber um pouquinho de matemática aí. Então. Aqui tem que ser igualzinho. Que eu vou colocar. Se você colocar. Alguma coisa diferente. Não vai funcionar. Como a gente quer. O material atual lá. O material principal. A textura principal lá. A gente vai ter que colocar um underline. Vai ter que escrever. Main. Test. Main test. Só isso. Vírgula. E agora tá pedindo um vetor 2. Só que a gente não pode colocar um vetor 2 direto. A gente tem que criar um novo vetor 2. Então a gente vai dar um new. Vector 2. Um novo vetor 2. O x. Como a gente vai mexer no x. Ele vai pegar esse valor de offset aqui. Vírgula. O y. Como o y. A gente não vai mexer. A gente vai colocar simplesmente 0. Só isso aqui já funciona. Só que dessa forma. Como eu coloquei 0.001. Ele vai rodar muito lento. Muito lento mesmo. Pra isso não acontecer. O que a gente tem que fazer aqui. A gente tem que pegar o offset. E multiplicar ele. Pela nossa variável velocidade lá. Velocidade. Essa variável que a gente criou aqui em cima. Tá ok? Então a gente vai pegar o offset. Multiplicar pela nossa velocidade. Que atualmente é 0. Mas a gente vai mudar lá. E o y não vai mexer nada. A gente vai salvar aqui. E vai voltar pra Unity. Se vocês estão achando um pouquinho complicado. Nossa. Isso aqui é só pra gente fazer o cenário se mexer. Então vamos lá. Vamos dar uma velocidade aqui. Uma velocidade. Ele tá compilando lá. Pra ver se tem algum erro lá. De assento. De ponto. Foi ok. Não deu erro nenhum. A gente vai colocar uma velocidade 3 aqui. E agora a gente vai dar um play. O certo já é pro cenário se mexer. E o passarinho bater as asas. Vai dar a sensação de que ele está voando ali. Ó. Tá voando bem devagarinho. Mas tá voando. 3 ficou um pouco lento. Deixa eu ver aqui. A gente pode alterar aqui também. Ao vivo aqui. Tá 5. Não. Tá 10. 10 tá um. Tá uma velocidade razoável. Quando a gente tira o play ali. Ele na verdade ele volta aqui pro. Ele volta pro 3 que a gente colocou. Então a gente tem que colocar 10. Dá um enter. A gente pode maximizar aqui ó. Maximizar on play. Ou seja. Sempre que a gente dá um play. O nosso. A janela gamer vai maximizar. A gente pode dar um play. E ver como é que tá ficando aqui. Em tela grande. Vamos ver. Então tá ficando assim ó. 10 eu acho que ficou um pouquinho rápido. Ficou bastante rápido. Vou botar aqui uns 7. 7. Vamos ver. 7 tá bom. 7 tá bom. 7 tá bom pra gente começar. Então na aula de hoje é só isso. Aqui ficou um errozinho aqui. Porque a gente fez um degradê. Então dá pra ver que tem um erro ali. Mas isso aqui é só pra gente ter uma base de como desenvolver um game. Nos próximos vídeos. Nas próximas séries a gente vai ver como fazer uma coisa melhorzinha. Aqui é só pra vocês entenderem como faz um cenário. Como faz um player. E como faz aí a nossa programação básica também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se ficou longo. Mas não deixe de dar aquele like. Assine o canal pra quem é novo aí. Tá passando. Passando aí. Viu aí o videozinho. A gente fazendo aqui um joguinho. Na próxima sexta-feira. A gente vai colocar. Já vai dar. Colocar os obstáculos. Pra ele poder passar. E vai dar aqui também uma. A gravidade aqui pra ele. A gente vai dar um corpo rígido pra ele. Pra gente começar a mexer com ele. Porque pra mexer com o personagem. Ele tem que estar com o corpo rígido. E tem que estar sofrendo as leis da gravidade. Aqui ele não está sofrendo lei nenhuma. Ele está simplesmente uma imagem estática ali. Tá ok? Então eu agradeço muito de coração. Tenham uma boa semana aí. Uma semana abençoada. Fiquem na paz e tchau. 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 Tchau.